Paralama da frente igual o meu, a cor A moda é que ele precisa dar uma lavada, hein? Você viu que tá desencaixado aí? Eu não sei Faz todo o alarme É o respirador Tirar a rabeta também fica legal, fica igual a minha Olha lá, 46 Nem lembrava que tinha colocado ele Deixa eu embocar aqui, ó, dá lá em cima lá na verdade É, eu acho, pô, vai lá não ser idiota, vai ser botinha Eu souzinho com uma galera, né? De uma casa aí Um arguile Um garaje, um arguile Desculpa, ele salva o pessoal aí também Um garaje, um garaje Um garaje Um montão Oh wow O garaje é que vai ficar muito grande Porque aí ele vai ficar foca muito, nossa, o jogo de terra Vai dando rolete de trator Não tem muita coisa Pra comer, né? Verdade Bar do Mocotó Alguém? Alguém? Alguém falte de Mocotó agora, hein? Alguém? 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 Nossa, eu vi um Azemil Verde lá no Benetão, lá. A Verde também é bonita, igual a minha. Também gosto. A Fazer 600 aí. Não dá pra caramba.